Há pessoas que convivem com o sobrenatural sem precisar ir de conto a ele. Outras que por algum motivo adquirem objetos amaldiçoados. Ou se deparou com um caso sem explicação, onde tiveram experiências aterrorizantes. Outras que por algum motivo adquirem um espelho da época vitoriana. Para revelar o futuro. Segundo as histórias medievais. Pôs esse poder. Oliver com o intuito de prejudicar seus inimigos. Invocou espíritos para ajudá-lo no seu propósito. O espelho revelava coisas que ainda iriam acontecer. E conseguia manipular alguns acidentes. O que ele não contava. E foi um erro grave não ter entregue as oferendas para as entidades que auxiliavam em seus planos malignos. Sua vida começou a virar de ponta cabeça. Ouvia passos em sua casa. Inspirações ofegantes. Portas batendo. E objetos jogados contra a parede. Precisou de ajuda de Ed Warren. Para exorcizar a casa. E refazer o encantamento. Anulando todas as forças. No final levou espelho para o seu museu particular. Em 1967, na cidade de Rosenheim, na Alemanha. Um escritório de advocacia começou a presenciar fatos estranhos. Cheados que distorciam. Chamaram os técnicos para fazer uma investigação do caso. Trocaram uma fiação. Mas não resolveu. As coisas só pioraram. O Luce simplesmente caiu do teto. De uma questão de segurança. Tiraram os lustres. E as lâmpadas fluorescentes para as simples. Mesmo assim era possível ver explodindo sozinhas. Chamaram os técnicos da companhia de energia. E relataram uma descarga inexplicável. Foi publicada até nos jornais. O parapsicólogo Hans Bender. Constatou que os eventos ocorriam em horário comercial. Na presença do auxiliar administrativa. Henry Schumacher. O funcionário viu um arquivo de 170 kg se movendo sozinho. Por quase meio metro. Até mesmo seu chefe, Sigmund Adams. E os quadros na parede girando. Hans chamou dois professores de física para obter mais respostas sobre os eventos. Que ocorriam no escritório. E não conseguia encontrar uma explicação. Depois que Mary foi despedida. Que as coisas voltaram ao normal. Porém os eventos acompanharam em seu novo emprego. E em sua casa por um período. Um garoto chamado James começou a ter pesadelos frequentes. Com o avião em chamas. Relatou seus pais que o avião Corsair foi abatido. Perto de Iwo Jima. Em uma base militar de Natoma. Ao sul do Japão. E que seu colega chamava Jack Larson. Curioso seus pais pesquisaram pela segunda guerra. E o garoto apontou onde ocorreu a sua morte no passado. Pesquisando mais a fundo. Descobriram que James Hudson. Teve seu avião atingido. Caindo no pacífico no dia 3 de março de 1945. Além dos pesadelos. O garoto tinha um conhecimento por aviões sem sequer ler sobre tal assunto. Sua mãe deu um avião de brinquedo. E apontou em um local dizendo que ali ficaria bom. O garoto corrigiu dizendo que ali era um tanque. Além do conhecimento dos equipamentos. Também sabia sobre os aviões da segunda guerra. Tanto americano como os japoneses. Entraram em contato com a irmã de James Hudson. E perguntaram detalhes sobre ele. Disse do brinquedo que mais gostava. E do seu pai que era alcoólatra. Ela confirmou que as informações eram verdadeiras. Esse relato inspirou o filme Brinquedo Assassino. Com a história macabra de um pintor. Chamado Robert Eudine Otto. Apelidado de Dean. Ganhei esse boneco na infância. E um empregado infeliz com os patrões. Que enfeitiçou com o rodo. Após o presente. O nomeou com seu próprio nome. Robert. Empregados escutavam duas vozes. Sendo que era somente Dean e o boneco. Com o passar do tempo. Ficava mais com o boneco. E acabava acordando no meio da noite aos berros. Seus pais encontravam seu quarto todo revirado. O garoto culpava o boneco. Era possível ver risadinhas pela casa. Sem saber exatamente de onde estava vindo. Dean cresceu e deixou o boneco em um quarto da casa que herdou dos pais. Pessoas que passavam próximo à casa relataram que era possível ver Robert olhando pela janela. E rindo em diferentes cômodos. Quem entrou na casa disse ouvir passos no sótão e risadas malignas. A mulher de Dean afirmou ver mudanças de expressão em Robert. Na década de 70, uma família se mudou para casa depois do falecimento de Dean se esposa. A filha da família passou a ser assombrada com o boneco. 45 anos depois, diz que ficou com talmas psicológicos com as situações torripilantes. Localizada em um bairro de Los Angeles, na Skid Row, com a presença de moradores e vicianos, o Cécio. Se tem um hotel que pode levar a fama de maldito, esse provavelmente levaria todos os créditos. Entre as histórias que dá sua fama, vem de suicídios e assassinatos brutais. Devido à grande depressão de 1929, com as dificuldades financeiras, passou a receber criminosos e dependentes químicos pelo valor da diária ser abaixo de outros hotéis. Um deles, Richard Ramirez, ser alquírio dos anos 80, ficou lá por um tempo. Pessoas assassinadas dentro do quarto, que não havia nenhum vestígio do assassino. Uma mulher que deu à luz, achou que seu filho estivesse morto e jogou pela janela. Elisa Lã, que apareceu morta na caixa d'água. Hóspedes relatam presenças sobrenaturais. Um garoto na janela, aparecer no quarto andar. Um bom sentir-se sufocado por alguém. O youtuber Pitch Bontzingo, afirma ver moradores no hotel, enquanto ele estava fechado. Desenciou um homem fumando na sacana. Correu de um lado para o outro, para ter certeza que ele iria mover sua cabeça, pela sua movimentação, e disse que o acompanhou. Não sabia se estava vendo coisas, uma assombração, ou realmente um morador. Também diz ter visto uma pessoa pendurada no último andar. Pediu a um guarda para entrar no hotel enquanto estava fechado. O guarda relata que já sentiu coisas estranhas lá dentro. A good hora para entrar no hotel. A consiga é extremamente, até a entrada no hotel.